Ok, I'm about to have a good day Hello, gente linda Sejam bem-vindos a mais um vídeo Nesse canal maravilhoso Que eu amo, que eu tava morrendo de saudade de gravar E hoje, o momento que amanhã Amanhã E hoje a gente vai dar continuidade A parte 1, né, dos updates Então A câmera tava ficando sem bateria Glória, Deus, achei um carregador aqui em casa Deu certo, consegui carregá-la Hoje tô gravando um vlog E agora gravando a parte 2 Das perguntas, então Sem mais delongas, se você não é inscrito Se inscreva aqui nesse canal Já deixa o seu like E vamos responder As perguntas de vocês Como foi o processo Pra escolha da especialidade Impressionante como parece que vocês, assim É, como é um assunto que eu tenho pensado muito E é muito engraçado, geralmente os assuntos que eu penso bastante São assuntos que vocês me trazem É muita conexão, assim É muito engraçado Então Eu, como eu falei no último vídeo Se você não viu, eu recomendo você voltar Eu compartilhei um pouquinho mais, né Sobre como tem sido esse processo Mas eu vou aproveitar essa pergunta Pra colocar coisas que eu, Vitória Tenho refletido E que são importantes, assim, né Que eu acredito que são importantes Pra gente escolher a nossa especialidade O primeiro ponto é Você pode parecer super clichê Mas é você fazer algo que você realmente goste Que você vê propósito naquilo que você tá fazendo Então Quando eu fui pra área cirúrgica, por exemplo Eu não conseguia me ver ali a longo prazo, sabe Primeiro porque eu não gostava muito de estudar os temas de cirurgia Apesar das aulas da minha plataforma serem perfeitas Sério, perfeitas Mas não era uma coisa, assim, que me motivava muito Não era algo que eu tinha muita... Eu não gosto de coisas muito objetivas, assim Eu gosto de pensar Eu gosto de sentar, conversar Enfim, meu estilo é outro Então Primeira coisa, eu acho que é Ver o que realmente você gosta O que faz sentido pra você O que te dá propósito Então aí já embica na dois Que é ver o que você detesta, assim No sentido de, cara Eu não trabalharia com isso de jeito nenhum Tipo, cardiologia, gente Pra mim, assim Pra mim é, tipo, muito, muito, muito longe Daquilo que eu acredito Que faça sentido pra mim Não dá match Não dá match Terceiro ponto É você pensar na remuneração, né Então, tipo Quanto que... Quanto que você Espera, né Ter financeiramente Quanto que você quer É pensar realmente na remuneração E já no quarto ponto No longo prazo também Então É algo que, assim Cara, você quer viver de plantão? Você quer ter um consultório? Você quer rachar? Você quer fazer consultório e hospital? Não Você quer viver só Do empreendedorismo médico Dando cursos? Cara, tem muitas opções, né? Então São muitas coisas a serem Pensadas, né? E eu acho que em quinto lugar Fica Até a questão de De alinhamento com as pessoas A sua volta, assim Ainda no meu caso, né? Meu marido Com a sua família, assim Porque Você vai estar lá Você vai estar trabalhando Mas não esqueça, assim Dos seus valores E de com quem você está do lado No sentido de Cara, onde eu quero estar daqui 5 anos? Onde eu quero estar daqui 10 anos? E quando você, né? É casada Ou, cara Você tem essa vontade Em algum momento Isso vai acontecer Você vai ter a sua família É importante você pensar Em especialidades também Que te deem Essa flexibilidade Vamos colocar assim, né? E Que você coloque realmente ali Na ponta do lápis Na ponta do papel Especialidade Que você consiga Ter essa liberdade Vamos colocar assim Então Isso foi uma das coisas Que me fez Que eu refleti bastante Foi o fato da pediatria Se eu quisesse consultório Provavelmente O que eu atenderia Seria Poericultura Que é a parte Do desenvolvimento Das crianças Então Nasceu Recém-nascido Um mês Dois meses E Acompanhando E vendo Pediatras Vivendo Nesse ambiente De consultório Eu vi que aquela vida Não era muito Que eu queria Tanto pela monotemática Dos temas E também Pela questão De celular Gente Assim É você estar com a sua família Ali Mas Tá recebendo Uma mãe ligando Aí depois Uma outra mãe Falando isso Aí outra que tá Mandando o filho Pra emergência Então assim É realmente algo Que tem que ser chamado Pra fazer Tem que Tem que ter muita Força de vontade E realmente assim Viver disso Sabe? Porque É um preço Assim É um preço E eu vim De uma História de vida Onde o celular Já foi inimigo Assim Muitas vezes Na minha família Sabe? Eu quero uma especialidade Que eu consiga chegar em casa E eu consiga desligar De tudo que eu Sabe? De que eu vi lá E realmente tá ali 100% pros meus filhos 100% pro meu marido 100% pra minha família Então isso Sem sombras dúvidas Foi algo que Eu refleti bastante E a pediatria De fato Não Não leva a mente Nesse sentido Bom Vamos pra próxima Então Acho que eu Dei aí uns Alguns pontos Que são importantes Sabe? E uma coisa Que ajuda muito Também Principalmente Quando você tá em dúvida Assim É fazer um Pegar um papel Mesmo E fazer prós e contras Sabe? Tipo Sem medo Ninguém vai ver Essa folha Só você E Deus Tipo Cara Pró Pra minha vida Contra E E realmente Colocar isso No papel Sabe? Isso faz muita diferença Como foi o processo De relacionamento De vocês Conhecer Conversar Namorar Gente Com certeza Essa caixinha Deu Ficou Mal entendido Que o Lucas Ia responder comigo Mas enfim Repetindo Tem uma playlist Lucas E tem tipo Tudo isso A gente conta Em outros vídeos 17 anos Nunca fiquei com ninguém Tento esperar no Senhor Mas tenho medo De nunca namorar Não tenha medo Não tenha medo Porque O tempo de Deus Ele é perfeito Sabe? Eu A minha história Eu me converti com 19 E assim Eu não esperei Sabe? Não esperei Tipo Pra beijar Eu nem tinha essa consciência Eu não tinha essa mentalidade Então Mas eu Sem sombra de dúvidas Vou criar os meus filhos Pra eles Terem essa mentalidade Do reino Da palavra Da bíblia Porque Quando a gente Espera A gente guarda O nosso coração A gente Anseia realmente Viver o melhor de Deus Gente Ele surpreende Surpreende muito Sabe? Então não tenha medo 17 anos Assim De verdade É Você não viveu nada Muito entre aspas Tá? Ainda Tem muita vida Pela frente Não 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 se sinta atrasada Ou não se sinta Tipo Ah Tudo tem o seu tempo E você vai colher Na hora certa Só guarda seu coração Guarda seu relacionamento Com Deus E você vai ver O quanto as coisas Vão acontecer naturalmente Elas vão fluir Tá? Como concilia A faculdade Medicina Com casamento Muito parecida Com a pergunta Do primeiro vídeo E basicamente É se planejando Se vocês quiserem Vídeo de planejamento Me falem Deixem aqui nos comentários E perguntaram Como é a minha faculdade Gente Eu adoro Minha faculdade Toda faculdade Tem os seus prós Seus contras Mas Sem sombras Dúvidas É uma faculdade Que eu amo fazer E Tá chegando No final É Eu gosto muito Assim A minha faculdade Melhorou muito Sabe? Ao longo dos anos A gente trocou de campus Tem muito mais Infraestrutura Hoje em dia Até a questão Da própria coordenação A gente consegue Ter um contato Melhor com eles Quando eu tenho Algum problema Eu consigo lá E resolver Enfim Então Parecem coisas bobas Mas isso faz Muita diferença No longo prazo A única questão É que agora Minha faculdade Trocou de método Eu fui Acho que a última Turma Ou a penúltima Turma Que foi Método tradicional Que é aula expositiva Então é professor Falando e tal E agora é PBL Aquele método De metodologia ativa Então eu não sei Assim Não posso Opinar muito Em como está agora Porque eu não vivo A realidade de agora Eu sou A última turma Desse método Tradicional Que a gente chama E gente Terminou? Ah não Perdão A última Como aproveitar bem A fase do namoro OBS Namoro cristão Gente É importante Você aproveitar Essa fase Com propósito Com alegria Com leveza Sabendo que Vocês estão construindo Algo juntos E não ter medo Assim De viver De conversar Eu acho que eu respondi Essa pergunta Eu respondi Essa pergunta No último vídeo Mas é isso Eu espero que Vocês tenham gostado Desse vídeo Foi bem rapidinho Assim como Bem muitas mais rápidas E a gente se vê No nosso próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto